Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como as minhas suculentas estão depois de tomar bastante chuva. Bom, vamos voltar agora então no tempo, voltar lá pra quarta-feira que estava eu colocando um vaso de suculenta na chuva. Coloquei vários vasos, coloquei arranjos, não coloquei todos, mas coloquei a maioria dos vasos pra tomar chuva. As suculentas ficam bonitas demais quando elas tomam chuva. E aí eu aproveitei pra mostrar pra vocês esse vasinho aqui de Graptovera Titubans, que eu achei ele esquisito, tô achando esse caule aí que eu decapitei um pouquinho esquisito. Lembrei que eu decapitei a minha Titubans, inclusive essa roseta já tá bem enraizando aí no substrato. Aí eu tirei umas folhinhas, olha só esses brotinhos já o tamanho que eles estão. Tá indo super bem até agora, essas folhas aqui são folhas que eu tirei do caule hoje de manhãzinha, porque eu tinha algumas folhinhas aqui, como essas aqui começando a amarelar. E aí eu já tirei essas folhas e tirei essas que estão saudáveis aí, pra ver se dá pra fazer mudinha pelo menos. E eu já vi, já ouvi muitas pessoas falarem que tem dificuldades com a Titubans por causa disso, que ela despetala aí de uma hora pra outra, mas vai ficar aqui em observação. Olha só essa mudinha aqui de glauca que eu coloquei pra tomar chuva também. É uma mudinha que eu fiz por folha, essa aqui é um verdadeiro teste de paciência, porque cresce aí um centímetro por mês. Bom, aqui já era um pouquinho mais tarde, já fazia um tempinho que eu tinha colocado as suculentas pra tomar em chuva. E vocês viram aí que bonitinhos os pardais, sempre aparece um monte por aqui, já li relatos aí que eles fizeram um estrago feio em algumas coleções, mas eu nunca tive problema por aqui, eles só ficam tentando entrar na cozinha pra comer arroz, mas nas minhas plantinhas eles nunca mexeram. E aqui eu tinha até colocado alguns vasinhos a mais na chuva, mas aí tava um sereninho bem caquinho, chovia e parava. E aí tinha alguns que nem deu pra molhar o substrato, olha só. As suculentas que já tinham começado a tomar chuva, chuva mesmo, foram as que eu coloquei primeiro no tempo. Então já dava pra ver aqui algumas suculentas mais molhadas, com agulha no miolo. Olha só essa latinha aqui de grapa pétalo McDougall, que elas ficam lindas, ficam bem hidratadas, bem gordinhas quando elas tomam chuva. E aí isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é colocar aí as suculentas pra tomar chuva e depois retirar o negócio e deixar elas direto. Porque aqui quando chove, chove aí por muitos dias seguidos, como por exemplo agora, que já fazem aí semanas que tão chovendo direto. Mas elas ficam muito, muito bonitas quando elas tomam chuva. E foi até bom pra mim testar aí o substrato que eu fiz dessa última vez, misturando com carolina soil. Eu tava bem preocupada por carolina soil ter bastante vermiculita, mas já conto pra vocês o que que eu achei. E eu não sei se vocês já perceberam, mas já apareceu aqui nesse vídeo esse vaso aqui de barro, essa bacia aqui de barro grandona. Eu ganhei de aniversário, isso aqui prova que as minhas amigas me conhecem de verdade. Elas me deram esse vazão aqui de barro pra me plantar umas suculentas, não sei ainda quem que eu vou plantar aqui. Ele parece bastante com esse vaso aqui que eu tenho plantado essas várias suculentas. Só é um pouquinho mais baixo e tem um diâmetro e tem essa boca maior. E aí eu não sei se eu vou plantar várias suculentas assim, igual nesse arranjo aqui verde. E outra opção que eu acho que ia ficar bem legal, ia ser plantar todas essas mudinhas aqui de Graptoveria Debbie. Acho que ia ficar bem legal e ia ser até bom que ia dar pra gente contar quantas mudinhas de Debbie tem aqui. Mas eu vou pensar ainda o que eu vou plantar aqui. Então aqui vocês podem ver como ficou feio, como ficou aqui tudo espaçado com as suculentas, com os arranjos e com os vasos que eu tirei pra colocar na chuva. E nessa hora aqui já tinha chovido bem mais, então já estavam as suculentas bem mais molhadas. Já tinha chovido bastante nelas. Olha só esse arranjo aqui, como que tava. Principalmente os meus arranjos eu deixo aí tomar bastante chuva e elas amam. Bom, e aqui já de noite já tava com bastante tempo que as suculentas estavam tomando chuva. A chuva deu uma engrossada e aí molhou bastante o substrato delas. E aí é bom até pra vocês verem que não ficou água empossada em nenhum vasinho. Os vasos tão todos aí com uma camada de drenagem bem boa. Tem aí carvão, tem isopor no fundo dos vasos. E o substrato também tá bem drenável, com bastante componentes que ajudam a deixar o substrato bem mais drenável. Tá aí com carvão, com perlita, com palha de arroz carbonizada. E aí como já tava bem de noite, quase nem tava pra focar na suculenta direito. Porque ainda mais que elas estavam cheias de água nos miolos. E acabava refletindo um pouco a luz, o flash do celular. Mas acho que deu pra vocês entenderem como elas tomaram bastante chuva. Ficaram aí bastante tempo no tempo. E aí eu voltei, acho que já tinha tomado chuva por lugar. Mas resolvi colocar outras pra tomar chuva. Aproveitar que tava um sereninho ainda. Não foi todas, não coloquei todas pra tomar chuva. Mas eu escolhi algumas aí que gostam de chuva também. Que eu nunca tive problema em deixar na chuva. Então foi cacto, foi equeveria, foi sedum, foi suculenta com pruína, foi agavoides. Foi tudo pra chuva. E tava uma chuvinha bem fininha, eu deixei elas aí uma meia hora, uma hora e aí já coloquei de volta no lugar. E aí agora sim, vindo pra hoje, quinta-feira. Mais um dia aqui de céu nublado. Não teve um solzinho. Não sei se eu acho ruim ou se eu acho bom. Porque ultimamente tem sido bem nublado. E um dia ou outro, quando sai um solzinho, sai um solzão de torrar tudo. Então as suculentas acabam sentindo. Mas por enquanto, nesses dias nublados, nenhum estiolou ainda. E aqui vocês podem ver várias das suculentas que eu coloquei pra tomar chuva ontem. Menos manchadinhas, elas estavam bem manchadas de fungicida. E aí a chuva deu uma limpada aí nas folhas delas. E uma preocupação que eu tava era em relação a esse substrato novo. Porque eu usei Carolina Soyo na composição. E o Carolina Soyo, ele tem bastante vermiculita. Mas foi até uma surpresa. Porque as suculentas tomaram bastante chuva ontem de noite. E aí hoje nem fez sol. Mas mesmo assim, o substrato não amanheceu todo encharcado. Mas o substrato aqui não é Carolina Soyo puro. Muito pelo contrário, Carolina Soyo entrou mais pra complementar esse substrato. É tanto que eu aumentei bastante aí a quantidade de perlita, de carvão triturado. Pra realmente não ficar tanto tempo molhado assim o substrato. Então acredito que isso tenha ajudado também. Mas tem algumas suculentas que elas estavam bem manchadinhas de fungicida. E aí depois que elas tomaram chuva ficou bem mais bonita. Não que seja um incômodo, não que seja um problema. Elas forem manchadas de branco. Mas pra quem não gosta, né? Olha só, depois de uma chuvinha, depois de uma rega. Elas ficam bonitas de novo. As minhas, acho que se tomasse mais uma chuva. Ou então se eu regasse e mais uma vez molhando as folhas. Elas iam ficar sem nenhuma manchinha. Tem uma outra que ainda tá um pouquinho manchada. Mas não é algo que me incomode. E aí olhem de novo essa mudinha aqui de Kevreglauca feita por folha. Tem nem tamanho ainda, mas já tá tomando chuva e tomando sol aí na quantidade que essas suculentas maiores tomam. Outra suculenta que tava bastante manchada também e deu uma amenizada aí foi a Debbie. Essa minha Debbie aqui, na verdade. Ela tava bastante manchadinha. E aí ainda tá com essas folhas mais velhas aí um pouquinho manchadas. Mas melhorou bastante. Inclusive vocês puderam ver aí várias suculentas com pruína que eu deixei na chuva. E não manchou a pruína nem nada. Muito pelo contrário, é até bom que dá uma limpada aí na poeira e elas ficam bonitonas. E aí não fez sol, o peimão foi bastante frio e nublado hoje de novo. E aí vocês podem ver algumas suculentas com miolinho com água no meio. Já falei aqui no canal algumas vezes que eu tô desapegando aí de ficar soprando miolo. Isso era uma coisa que há seis meses atrás nunca que deixaria aí uma Beatrice, uma Gila. Tomar chuva pra caramba e ficar com água e acumulado de um dia pro outro no miolo. Mas são coisas que a gente vai desapegando aí com o tempo. E essa tem aqui alguns vasinhos com as suculentas novas que eu comprei lá no Garden. E inclusive eu não tinha regado elas ainda desde que eu replantei. E a primeira rega delas foi a de rega de água da chuva. Então imaginem como elas vão ficar lindinhas. Essas mudinhas aqui de quebra polidones, inclusive eu achei que ficou um espetáculo aí na chuva. E aí falando em polidones, eu não sei se essa minha aqui se é uma híbrida ou se é a polidones mesmo. Mas também tem uma hidratada boa aí com a água da chuva. E pra finalizar esse vídeo aqui, vou finalizar então com essa que é ver aqui, paniculata. Que tá por aqui não tem muito tempo. Tá precisando aí tomar uma chuvinha. Vou colocar elas na chuva aí por uns dias. Pra ela estar hidratada, porque ela tá um pouquinho desidratada. Mas acredito que seja mais pro tamanho que ela tá. Como ela tá cobrindo aí as bordas do vaso. A água bate aí nas folhas dela e já cai pra fora. Mas vou deixar ela tomar aí mais uns dias de chuva. Aproveitar que tá chovendo bastante esses dias. Espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouco das minhas suculentas na chuva. Sei que muita gente ainda tem medo de deixá-las no tempo. Eu mesma não deixo elas direto no tempo. Uma vez ou outra eu gosto de deixar elas assim. Colocar pra tomar uma chuvinha, mas eu já tiro. Mais vaso com furo, camada de drenagem, substrato bem drenável. Só um segredo pra isso. É tanto que eu não tive problema aí com nenhuma suculenta. E é que elas tomaram bastante chuva. Vamos ver se vai continuar assim. Mas eu acho que vai dar tudo certo. E me conta aqui nos comentários se as suas suculentas tomam chuva. Se você deixa elas no tempo. Se elas ficam cobertas. Me conta aqui o que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. E te espero no próximo vídeo.